Com apenas 3 apresentações no UFC 4, se você considerar aquela no Dana White Contended Series, que é um evento de entrada eliminatório, o carismático Johnny Walker já chegou. Já tem a chance de adentrar o top 10 da complicada categoria até 93kg. E pra isso, ele terá que superar o seu maior desafio no MMA até agora. E falo do Corey Anderson, que vem de 3 vitórias consecutivas sobre veteranos, como Patrick Cummings, Glover Teixeira e Ilir Latif. E se ele passar pelo Corey Anderson no UFC 244 desse sábado, na prática ele vira um top 5, uma vez que Daniel Cormier não deve voltar pra essa faixa de peso e Alexander Gustafsson se aposentou oficialmente. E pra quem acompanha o Instagram do Sexto Round, o link é o primeiro aqui na descrição, sabe que um dia antes dos eventos do UFC, eu e meus amigos que escreviam no final do site SextoRound.com.br, postamos os nossos palpites para as lutas principais de cada card. E confesso a vocês que eu tive muita dificuldade de escolher o vencedor de Johnny Walker versus Corey Anderson. Na hora de mandar o meu palpite pelo WhatsApp, eu cheguei a escrever Corey Anderson, raciocinei mais um pouco, analisei os vídeos, voltei atrás e mandei Johnny Walker. Pra minha surpresa, de 11 palpites, apenas um foi no Corey Anderson, numa luta que eu acho extremamente equilibrada. Mas essa opinião reflete também os odds nas casas de apostas. Corey Anderson é bem zebra pra sábado. Mas eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui o porquê que eu tô tão indeciso assim, tão em cima do muro. O Johnny Walker, em relação à personalidade, é um barato, né? O bicho completamente fora da casinha. Ele mesmo se define como um maluco controlado, né? Sabe-se lá o que quer dizer ser controlado. E o que significa ser maluco dentro do octógono? Basicamente, a gente tá falando de propensão a risco, né? Um cara que não tem nenhum tipo de timidez ou prudência pra arriscar algo extremamente ofensivo. Ele topa facilmente se abrir a um contra-golpe, contanto que ele tenha boa chance de aterrissar antes ou de fazer qualquer tipo de impacto. Johnny Walker não é um lutador conservador. Um cara que tenta vencer por pontos e se conserva nos momentos corretos. Ele é 100% ataque. E a verdade é que não é comum, natural ser assim. Quanta gente na carreira do Johnny Walker já disse pra ele ser o contrário. Cara, seja mais comedido. Estude melhor seu adversário. Vai na boa. Não corra tantos riscos. Então, nadar contra a maré dessa forma é um sintoma muito claro de que é um bicho com personalidade. Que ele é frio, que ele é calmo, que ele aguenta a pressão, né? Ter todas essas brincadeiras, esse jeito, carisma, malemolência é a má expressão que ele tem em cima dele. E eu diria até que ele faz isso num tom certo. Ele não é exagerado. Ele tem um feeling pra saber a hora de acelerar ou não acelerar. É um pouco diferente, por exemplo, do Michel Pereira, né? O paraense voador. E até agora, o Johnny Walker é 17'3 no MMA. Uma das maiores promessas até essa altura. Isso tá dando certo. Talvez ser maluco seja o seu grande ponto forte no MMA hoje. Acontece que daqui pra frente, já começando nessa luta, ele vai pegar um nível de adversário cada vez maior. E Corey Anderson já tá acima da nota de corte. Na minha opinião, ele é melhor do que a média. Jovem, tem 30 anos, bem grande pra essa categoria, 1,91m mais 2m de envergadura. Extremamente pragmático, muito bom wrestler, bom no chão, faixa marrom jiu-jitsu lá do Ricardo Almeida, o cachorrão, em Nova Jersey. E o boxe dele melhorou demais nas últimas rodadas. Ele dominou completamente o Glover Teixeira em pé. Sendo que ele ainda é bem rápido e explosivo pra essa categoria. Ou seja, o Johnny Walker tá começando a pegar caras que podem explorar exatamente as brechas que ele deixa. Em suma, eu tô dizendo que o Corey Anderson é um fenômeno? Que ele vai ser campeão dessa categoria? Não. Muitíssimo provável que não. Mas ele é um problema. Ele é um cara com QI de luta e habilidades físicas e técnicas que podem botar o Johnny Walker aonde ele ainda não esteve. Pelo menos dentro do UFC. Só um pequeno exemplo pra ilustrar o que eu tô dizendo. Talvez o golpe mais forte, mais impressionante do Johnny Walker é a ajoelhada voadora. Porque ele é muito alto, né? Tem 1,95m, 1,96m e tem uma impulsão de jogador de vôlei. Então o joelho dele chega na cara do adversário com uma facilidade tremenda. Se ele tenta um golpe desse com o Corey Anderson e erra 2, 3cm pra um lado, pra cima e pra baixo, ele acaba no chão com as pernas catadas e corre seríssimo risco de passar o round inteiro ali. Vai lembrar que uma das 3 derrotas do Walker no MMA foi exatamente com o direto de encontro quando ele entrou pra dar uma ajoelhada alta e abaixou a guarda e ficou com o rosto exposto, né? E caras com nível maior vão saber estudar, explorar e marcar exatamente essas entradas. No passado, o Walker também já foi quedado e finalizado, né? Pelo Klitson de Abreu, outro brasileiro que também agora está no UFC. E o Corey Anderson é um cara que pelo menos tem potencial pra repetir esses cenários negativos. O Walker, que é um andarilho, um verdadeiro nômade, cidadão do mundo, tá cada hora num canto pra esse campo e passou na SBG Irlanda, que é a equipe lá do Conome é Gregor, passou pela Tailândia, treinou lá na AKA do Mike Swick e fez algo grosso na American Top Team Moscou com os russos. Chegou, inclusive, a levar o Eric Albarracin, treinador de wrestling, né? Que tá com o Borrachinha, Patrício Pitbull, Henry Cerrudo e companhia. O forte dele, como a gente já tá cansado de saber, é a trocação. Só fiquei me perguntando se essas experiências variadas foram suficientes pra estar pronto pra um cara que, de repente, não vá trocar com ele. Comece a luta e já se jogue nas pernas dele e fique ali 15 minutos trocando força na isometria. No fim das contas, eu acho que o que fez a balança pender pro lado do Johnny Walker, meu palpite ter ido nele, é que bem ou mal o Corey Anderson ainda é um lutador ordinário, comum. E o Johnny Walker tem potencial pra ser extraordinário. A questão é se eles estão num ponto em que o Johnny Walker já passou, né? Porque ele ainda tem 27 anos, mas ele é muito grande pra essa categoria. 2,10 metros quase de envergadura. É o cara que mais chega perto ali do John Jones. Ele é um lutador de Muay Thai extremamente ameaçador. Tem poder de nocaute com as duas mãos, com os cotovelos, com os joelhos, chutes altos, excelentes, e o Corey Anderson é um cara muito fácil de ser lido, mapeado. Ele sabe de onde vem o desafio, e a recíproca não é verdadeira. Isso confere uma grande vantagem logística para o brasileiro. É um faixa marrom de jiu-jitsu, vem trabalhando na defesa de quedas, então acho que ele tem mais caminhos para a vitória. Espero não estar sendo influenciado pelo carisma, pelo hype, e por muito oba-oba que a gente ouve por aí. Porque o Corey Anderson é casca grossa e vai ser uma missão difícil. Estaria eu sendo muito alarmista fazendo esse vídeo, exagerando o perigo que é o Corey Anderson? A gente vai ver no sábado, e eu conto com a audiência de vocês. Assim que terminar essa luta, tem vídeo no canal. Colhem aqui no sexto round. Um grande abraço e até a próxima.